Vamos às mensagens, WhatsApp na tela, quem mandou pra gente foi Volney. Quando a Prefeitura vai disponibilizar a vacina pentavalente? Já faz um mês que está em falta, procurei em diversos postos de saúde e nada, diz o Volney. Olha, quem vai responder pra gente essa pergunta do nosso telespectador é a repórter Kelly Borges, que está ao vivo no centro de Joinville. Kelly, a vacina já chegou em Santa Catarina, você sabe dizer quando ela deve estar disponível nos postos aqui de Joinville? Boa tarde mais uma vez pra todos. Então, além dessa demora toda aí, né, que a população já está procurando essa vacina e não está encontrando, ela vai ter que esperar mais um pouquinho, porque ela só deve ser realmente distribuída a partir da semana que vem. É que o governo federal, ele encaminhou essas doses então aqui pro estado de Santa Catarina na semana passada, mais precisamente na terça-feira. ontem e hoje, começou então a fazer a distribuição para as regionais. E só depois é que as prefeituras terão condições de encaminhar essas doses. Mas a gente já sabe que vai ter um outro probleminha aí, viu, Elber? As pessoas que forem procurar, de repente, pode ter a probabilidade de não encontrar essa vacina. Não porque não tem chegado, né? Ela não vai chegar nesses postos. Mas porque a quantidade é menor que a capacidade necessária, então, aqui pro estado de Minas... Desculpa, pro estado de Santa Catarina. A necessidade seria de aproximadamente 4.500 doses. E já se sabe que vai chegar 44% a menos, totalizando 11 mil doses. O ideal, então, seria aí de 4.500 doses. Outra probleminha que aconteceu pra ocasionar essa falta de abastecimento aqui, né, no estado, foi que no meio do ano, mais ou menos, o governo federal não tinha como confirmar a eficácia do produto que é usado nessa vacina. Então, ele acabou desconfirmando a entrega do lote e teve esse tempo todo aí de abastecimento, né, da falta dele, até que fosse regularizada a situação. Lembrando que essa vacina é importante pra prevenir, então, aí doenças como difteria, tétano, coqueluche e também a hepatite B.